Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De dando café na cama, faltariam xicaras Mas trazaria só pra ficar de preguiça Se toda a raça se inspirasse em seus traços Então qualquer esforço viraria um quadro, Mona Lisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado é certo, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvir dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só nem entendi quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado é certo, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar O prazer que até te levo na garupa da bicicleta E assim tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta E assim tudo muda mesmo sem mudar E aí tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta Só ouvi dizer que existe país ou na terra Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu desconheci Pa, 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 kangarana Pa, 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 pra, pagra, pagra La, rara, nana